VAMO LÁ, PITX! VAMO LÁ, SHOWNUTS! ARR! ARR! O Hiden, sabia que tem um elevador nesse mapa? Mas ele leva mesmo? Aqui ó! 5, 4, 3, 2, 1... VAMO LÁ, PRA SAIDA! ARR! 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 O que que é isso? ARR! 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 O que que é isso? Nossa! Tem uma Tracer! Tem algum Fist também na esquerda! A Mercy tá muito low velho! ARR! 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 Respira Ai! Morre Mercy! Beleza, Mercy não vai morrer nunca mais. Não, vai ou não? FOI! Vou ir pra ela. Porque nós são deus, né? Não é mais deus que a Tracy ainda. Que é a menina do que? Menina dos eyes. Menina dos olhos. Fidei, matou o Hell. Acabou com o inferno na terra. O que to falando? O nome do boneco era Hell. As vezes os usuários ta louco na mão. Ah, eu morri por reload da arma. Eu não acredito, cara. As vezes o jeito tá louco em droga. Exatamente. Caralho, velho. Essa é o... Ah, morreu. Meu Deus, é. O que é? Ah, eu tô no fit e ganjo de um boneco de quem dá o cove velho. A dois pinta ao mesmo tempo. Na moral mesmo. Ah, é isso. F***, f***. F***, f***. F***, f***. F***, f*** atrás. Morre, seu merda. Testa a mocha, 5 ult. Vai que matou. Vai que me rila. Meu Deus. Por favor. Muitíssimas graças, né? De pé, de cabeça. Ai. Me apaixonei. Esse macaco. Lá vem a porra da Mercy ultada. Sai, Mercy. Seu lixo. Morre aí, lixo. Boa. Eu estou no fogo. Olha o soldadinho. Ninguém se esconde da minha size. Três, ser do céu. Sou louco. Seu moro. Lá. Cê. Sim, tchau. Meu amigo. Minja! Boa, Ricardo. Atrás de mim tem uma Tracer. Fácil demais. Muito fácil. Quema não. Quema não. Quema não. Quema não. Quema não. Oh, HiHeart. Você tem que atualizar a playlist, hein? Oh, HiHeart. We need to find some new toons. Tá com calor, right? Vamos pra porta, vamos pra porta. Oh, HiHeart. Ranzo do céu. Tomou uma estocada na orelita. Sabe quando explode a bomba? Acho que eles vão tentar ir por dentro aí. Opa! Morri. Cuidado a Tracer aqui em cima. Massacou. WTF? Eu vou trocar, velho. Eu não suporto mais morrer pra Ranzo. Tomar no cu. Ranzo do meu cu. Tem que se juntar pra ir com a manha. Ranzo do meu cu. Tô indo pro baixo. Cuidado. Nossa, Ranzo. Sozinho, mano. Só o Ranzo do meu cu. Sim. Morre aí o lixo, filha da puta. Que isso? Mano, que porra é essa? Ai, meu Deus do céu. Perigo. É louco. Ó, tem... Tinha um Threat lá, hein? Terceira atrás, velho. Terceira atrás. Eles tão jogando muito junto, velho. Nosso Reinhardt é louco. Menos dois. Matem, amores. Tracer morta. Um ponto. Zarya morta. Vai, gente, filha da puta. Não creio. Junkrash tá muito low. Não, não me cura. Boa, boa, boa. Caralho, a moeda não me cura. Tô chegando por baixo. Tô chegando por baixo. Ainda não me cura. Tô chegando por baixo. Tô chegando por baixo. Um grande golpe. Tô chegando por baixo. Meu Deus do céu, velho. Tem uma de vento fatal. Eu sei, eu fui matar a Pharah, morri em mim. Estou no ponto aqui, estou no ponto aqui. Não consigo esse jogo. Eu vi a Pharah. Esse ponto já era. A gente não se juntou nunca, velho. A gente não se juntou nunca, velho. A gente estava segurando bem ali, o Reinhard peg e dá em vestida lá pra frente. Nesse ponto agora é mais bobinho. Eu lembro do pôster. Ok. A nossa moíra está parada, hein? É, está parada. Boa, ba, ba, ba. Não está parada. Andou, andou, andou. Pude rogui. Tracer. Pude rogui. Corbiane no chão! Tracer morta. A Mercy está dentro da casinha ali. A Mercy tá ligando Agora ela tá ligando Pegaram esse Hanzo cocôzento de novo Boa Morre, porra Vou jogar, vou jogar, vou jogar na base não, no ponto, no ponto Na casinha, na casinha Ah, que saco Brigitte, brigitte, cuidado, brigitte atrás Brigitte no ponto Tá todo mundo no ponto Não tem um soldado Eles tem três DPS? Ah, não tem mais Hanzo Mata essa diva, mano Vai Cara, olha essa Mercy dos cara, velho Que inferno Lindo esse Metro Eu fiquei dois, velho Olha, eles tem Widow, eles tem Widow E tá na bosta o Widow deles Boa Boa Ae Boa, putax Brigitte, brigitte Entra aí Ai, caraca, caraca não Sai de mim, boneco imbecil Hanzo, pegaram o Hanzo Morreu, morreu Ai, morreu orisâ, morreu 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 Ah, morreu Morreu Ficou Has бросou das Morreu Cheguei Ai, tem esse remorre Não, 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 não Neto não, Neto não Yes! Nossa porra Uh Isso foi boa, isso foi muito boa O batalhão ali ó Mandou ver, era mesmo Ele pegou a É o Reinhardt É meio complicado Mas vou dar um bom aliado pra ele Eu vou para a mercy dos caras Bom Ó Eita lasqueira Dá um pontinho pro Reinhardt Que no último ponto Ele bloqueou muito com o escudo ali Maravilha Upload Atenção Atenção Legenda Adriana Zanotto